Mal posso esperar pelo Natal Eu também Vai ser Natal quando acordarem de manhã Eu sei, mas mal posso esperar Eu também Tudo bem, mas quanto antes dormirem mais rápido vai ser o Natal Estamos muito agitados pra dormir agora Eu já sei, eu vou cantar uma história e vai ajudar Yay! Obrigada mãe No telhado estão as renas Está junto o Papai Noel Descendo a chaminé com muitos brinquedos Pra todos os pequenos brinquedos de Natal Ho, 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 quem não quer ir Ho, 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 quem não quer ir Estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel 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 Ei, a minha meia eu posso dizer Papai Noel pode encher Me dê um carrinho que faça barulho Ou que abre e fecha os olhinhos Ho, 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 quem não quer ir Quem não quer ir Estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Hey, a minha meia eu posso dizer Papai Noel pode encher Uma luva de beisebol Olha só E uma bola e um bastão Ho, 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 quem não quer ir Ho, 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 quem não quer ir E eles estão no telhado E eles estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Quem é o próximo? É a Titi Sim, eu vejo Quais serão os presentes dela Parece um livro e um telescópio É justamente o que ela queria Ho, 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 quem não quer ir Ho, 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 quem não quer ir Estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Hora do Noa Hora do Noa O que será? Ai, que mal posso esperar pra ter Oh, o Noa vai se surpreender É o skate que ele queria Ho, 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 quem não quer ir Ho, 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 quem não quer ir Estão no telhado Clique, clique, clique Descendo a chaminé com o Papai Noel Ho, 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 quem não quer ir Ho, 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 quem não quer ir Estão no telhado Clique, clique, clique Feliz Natal, Papai Noel Ho, ho, ho Feliz Natal Ho, 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 ho O Natal está chegando Fa, la, 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 la É a época da alegria Fa, la, 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 la Coloque suas roupas festivas Fa, la, la, fa, la, 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 la Gostei da sua e eu da sua Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Veja a chama está acesa Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Toque a arpa lindamente Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos todos festejar Fa-la-la-la-la-la-la-la A vida cheia de alegrias Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Já se foi o ano velho, fa-la-la-la, fa-la-la-la-la-la Que o novo ano seja lindo, fa-la-la-la, fa-la-la-la-la-la Agora estamos todos juntos, fa-la-la, fa-la-la-la-la-la Juntos somos mais felizes, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la Ho, 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 ho! Feliz Natal! Feliz Natal, meus queridos! O Natal está chegando, fa-la-la-la-la-la-la-la-la É a época da alegria, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Coloque suas roupas vestidas, fa-la-la, fa-la-la-la-la-la-la Cante as músicas de Natal, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Feliz Natal, pessoal! Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo Também Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo Também Queremos pudim de figo, queremos pudim de figo Queremos pudim de figo na ceia de Natal Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo Também Não vamos até comermos Não vamos até comermos pudim de figo Coisas boas desejamos pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo Também Amamos pudim de figo, amamos pudim de figo Amamos pudim de figo na ceia de Natal Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo Também Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo Também É a época de música, é a época de amor É a época da família, boas festas pra você Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo Também Desejamos coisas boas pra você e para os seus Feliz Natal e Feliz Ano Novo Também Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Te desejamos Feliz Natal Feliz Ano Novo Também Feliz Natal! Boas festas, pessoal! É! Andando pela neve, em um trenó aberto Pelos campos vamos, rindo o caminho todo Ouça o sino a tocar, pra te animar Como é divertido cantar uma canção feliz Oh, os sinos tocam, os sinos tocam, logo é Natal Como é divertido cantar uma canção feliz Oh, os sinos tocam, os sinos tocam, logo é Natal Como é divertido poder se alegrar em paz Boas festas! Boas festas! Um dia ou dois atrás, pensei em passear Chamei então a minha família pra andar Nós temos uma volta na época de Natal As luzes e decorações tão lindas a brilhar Oh, os sinos tocam, os sinos tocam, logo é Natal Oh, como é divertido poder se alegrar Oh, os sinos tocam, os sinos tocam, logo é Natal Oh, como é divertido poder se alegrar 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 Oh, como é divertido socket É puxado por suas renas Uau! Andal Vai tão bem O Rudolph tem um nariz brilhante Nariz brilhante, o nariz brilhante O Rudolph tem um nariz brilhante Ele é o líder do treinor É véspera de Natal, então É hora de voar, é hora de voar É véspera de Natal, então Voar longe do Polo Norte Através da tempestade Tempestade, tempestade Através da tempestade O Rudolph, os contos Em suas casas as crianças dormem Elas dormem, elas dormem Em suas casas as crianças dormem E sonham com muitos presentes O Papai Noel vai pela chaminé Ele vai, ele vai O Papai Noel vai pela chaminé Com a sacola de presentes O Papai Noel preenche cada estoque Estocando, estocando O Papai Noel preenche cada estoque Para todas as crianças Feliz Natal Feliz Natal Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Feliz Natal Ho, ho, ho Para você e para todos Feliz Natal Eu derramei suco de maçã Mamãe, eu sinto muito A cozinha tá bagunçada Não se preocupe, amorzinho Limparemos isso rapidinho Pra próxima vez Seja mais cuidadoso Mas não precisa ficar choroso Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh, oh, oh Quebrei o vaso de flores Papai, sinto muito O quintal está uma bagunça Não se preocupe, amorzinho Limparemos isso rapidinho Os vasos são substituíveis Mas não vou ser meu amor Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh, oh Oh, oh, oh Sujamos nossas roupas O que que deve ter pisado E agora está uma bagunça Oh, 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 oh Nós vimos vocês no quintal Fazendo tortas com lama Então podem confessar Eu te amo E sempre vou te amar E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo E sempre vou te amar E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais e mais Eu te amo mais e mais e mais Eu te amo mais e mais e mais